A CIDADE NO BRASIL Vou receber aqui um casal que canta bonito demais, Aniela e Rafael, música de interior. Pode chegar! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Construir esse ranchinho igualzinho ao João Barreiro, com cinza, água, capim e terra de copinzeiro. Lá da varanda que fiz nós vermos a lua, cheia de formosura pra nós. Nas noites de lua clara, de viola e violão, cantando que nem cigarra, as colisando o coração. E aquele moço tão só fez uma, e então seu peito da pera soltou mal. Não falta mais ninguém, e a vida ficou bem melhor. Não falta mais ninguém, e a vida ficou bem melhor. Muito gostoso! Obrigado pela oportunidade de a gente fazer um pouco de música autoral, levar um pouco pro seu público essa música. Legal! E vocês residem em... Atibaia. Atibaia. Mas parece que não na cidade, né? É, a gente mora na área rural, escondidinho ali no meio do matinho. A gente mora na nossa rocinha. O modo de viver do interior, do campo, e isso reflete nas composições de vocês, o estilo de vida que vocês têm. Totalmente. Ah, sem dúvida. A gente observa muito a natureza, como é que as coisas andam, e a gente aprende muito com isso. A natureza tem muita coisa pra ensinar pra gente, né? É, a gente tem o privilégio de poder cantar o que vive. Então, a gente sempre agradece por isso. As nossas canções autorais são reflexo do nosso cotidiano em casa, e das lições que a gente tira dali. Que bom! Vem aí agora um sucesso de Zé Mulato e Cassiano! Arma rede na varanda, afino minha viola. Sabe a cantar comigo, mando a tristeza embora. No lugar onde eu moro, solidão não me amola. Quando eu faço um ponteado, a cabocla cantarola. Não é o céu, conforme eu aprendi, mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui. Quando vai chegando a noite que a natureza desmaia, o sereno vem caindo na folha da samba. Eu vou na biquinha d'água, e tiro o suor do rosto, esperando a comidinha temperada com bom gosto. Não é o céu, conforme eu aprendi, mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui. Chama a lua pra cantilha, dá o som da modinha boa, e mistura a cantoria com os bichos da lagoa. Por o tal cantar o hino, sapo bom e marcar o compasso, afinados no bordão da viola nos meus braços. Não é o céu, conforme eu aprendi, mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui. Noite alta vou dormir, para acordar bem cedinho, pois não perco a alvorada, vou cantar dos passarinhos. Não é o céu, conforme eu aprendi, mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui. Não é o céu, conforme eu aprendi, mas se Deus achar por bem. Pode me deixar aqui. E ela e Rafael, os pioneiros da viola, dos cantadores, geralmente eram autodidatas, né? E depois apareceram as escolas de viola, mas agora vocês dois subiram o sarrafo, né? Com a formação musical que vocês têm, faculdade, pós-graduação, como é que é isso? A gente estuda a vida inteira para tentar tocar igual os autodidatas, né? Mas é, a gente vem de uma formação, né? Uma formação acadêmica. Eu sou do violão clássico, a Anny, né? Estudei canto lírico, piano e regência pelo Conservatório de Tatuí. E fiz também pós-graduação em canção popular, com uma especialização na música caipira, até para aprender um pouquinho mais, né? Porque como a gente não nasceu, como você disse, né? Essa coisa do autodidata nasceu ali, cresceu com tudo isso, não precisou estudar porque viveu tudo isso, né? Como a gente teve um outro tipo de vida, a gente foi estudar um pouquinho mais a fundo. E toda essa formação me ajudou a olhar para a minha infância, para a minha criação. Eu fui criado no meio do campo, no meio dos cavalos. Eu mexo com o cavalo até hoje. E me ajudou a olhar esse contraponto, vamos dizer assim, entre esses dois universos e tentar achar a minha própria ponte, né? Então, através dela, a gente tem construído o nosso repertório, caminhado e a viola caipira entrou no meio do caminho e tomou conta. E a música caipira agradece. E agora vamos pedir um, justamente um ponteio de violão para o Rafael, para um clássico da sertaneja raiz. A música caipira agradece. Já vai bem longe esse tempo que esteve, tão longe que até penso que eu sonhei. Que lindo quando a gente ouvia, distante, o som daquele triste e berrante, e um boiadeiro a gritar, eia. E eu ficava ali na beira da estrada, vendo caminhar a boiada, até o último boi passar. Música Ali passava a boi, passava a boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi gravado muito coração. Música Ali passava a boi, passava a boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi gravado muito coração. Música Música Mas sempre foi assim e sempre será, um novo vem, um velho tem que parar. Música O progresso cobriu a poeira da estrada, e esse tudo que é meu nada, eu hoje tenho que acatar e chorar. Música Mas mesmo vendo gente e carros passando, meus olhos estão enxergando, uma boiada passar. Música Ali passava a boi, passava a boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi gravado muito coração. Música Ali passava a boi, passava a boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi gravado muito coração. Música Ali passava a boi, passava a boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi gravado muito coração. Música Ali passava a boi, passava a boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi gravado muito coração. Música 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 Descasca o café em coco, limpa o arroz amarelão Lá no moinho de pedra tem farinha e fubazão Tico, tico e as bolinha come as quirera no chão Quando a tarde vem chegando, bate forte o coração A lua brota no céu, vem trazendo o seu clarão Numa rede de tabua, eu faço minha canção Com a viola nos braços, eu expando a solidão Daniela e Rafael, então teve um primeiro CD, parece que já tem um segundo A gente tem, a gente trouxe pra você dar uma olhadinha Os dois? Opa! Que bacana! No primeiro ano, de quando? 2021, a gente teve a sorte de ser aprovado na Lei Aldi Blanc Que ajudou muitos artistas nesse período, nesse período difícil E a gente, através da Lei Aldi Blanc, a gente conseguiu produzir dois álbuns no mesmo ano Então esse é o primeiro, Interior É, esse aqui, são todas músicas inéditas A gente lançou com muito gosto, porque são músicas muito bonitas E tem algumas que são de amigos, parceiros Então, Rafael Schmidt, que é um grande amigo nosso Também tem várias músicas dele E o segundo disco, aconteceu uma coisa muito interessante Quando a gente lançou o nosso canal do YouTube, Música de Interior Várias pessoas gostaram da história, dessa coisa da gente ser um casal E a gente também posta alguns vídeos da nossa lida no campo E o pessoal começou a mandar poemas, textos inspirados na gente E várias músicas desse disco são parcerias com membros do canal, né? Isso, a gente tem o canal Música de Interior E desse canal, várias parcerias Vou pedir para vocês ficarem mais um pouco e voltarem no final com a dose dupla Opa, na hora Até já Fica aí, já já a gente volta E chegou a hora da dose dupla com Aniela e Rafael Música de Interior Quem teve os amores que eu tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de flor E estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquem o remédio pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Cruzeiros, cerrados, chapadas e serras Pro lado das terras de Minas Gerais Vê campos floridos e belos cenários Ouvi os canários nos macabais Fumaça distante Fumaça distante Mas o horizonte Na encosta do monte Formando espirais Vê tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais Passei uma noite no rancho Amizade E vi na saudade o começo do fim A chuva caia naquele tubúrio Num triste murmúrio por sobre o capim A noite avançava e eu não dormia Agora sabia que a mar era assim Pois me entreguei ao sono profundo E a aurora do mundo caiu sobre mim Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia, meu bem, me encontrei Beijei a menina com todo carinho E aquele rostinho apareceu Cantando seguiu-me Na linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque elas sabem Que agora é só minha És minha rainha E eu sou o seu rei Nasci num rancho de barco Lá na costa do mar Lá eu fui pescador Eu fui marinheiro Conquistava o mundo inteiro Sem sair do meu lugar Quando lembro da minha infância de rio Chego a escutar o ar subir Que o pai fazia pra gente entrar Lá na costa do mar Lá na costa do mar Lá na costa do mar Eu fui criança de verdade E foi com tanta felicidade Que achei que não ia acabar Mas a vida passa E o tempo voa Foi a infância com a canoa Pra saudade se achegar Nasci num rancho de barco Feito com as mãos Daniela, Rafael Muito obrigado pela participação de vocês Foi muito, muito bom Foi espetacular a participação de vocês Ô Angelo, a gente agradece a abertura Que você deu pra gente aqui no seu programa É um prazer imenso poder estar com você E espero que a gente se encontre outras vezes Tomara, muito obrigado mesmo De coração a você e a toda a equipe Pela receptividade e a generosidade De mostrar o nosso trabalho aqui Muito sucesso Está terminando o Moda de Viola de hoje Este e outros programas estão no YouTube Veja e reveja no canal youtube.com barra sertaneja raiz Obrigado pela audiência Até domingo que vem Um abraço do José Ângelo Pra você Um abraço do José Ângelo Um abraço do José Ângelo